Sr. Deputado, Carlos Matias do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o assunto que aqui trago tem a ver com o regime de reforma e contagem de tempo de trabalho dos trabalhadores da pesca local e costeira. Eu sei que é um assunto que não tem diretamente a ver com a Sra. Ministra do Mar, naturalmente não, mas é um assunto que de alguma forma temos uma obrigação de acompanhar, tanto mais que se nos preocupa e acompanhamos as condições laborais de quem hoje está na pesca e nos preocupamos com isso, temos também alguma obrigação de acompanhar, sobretudo, estas 200 famílias de pessoas que trabalharam duramente ao longo de muitos anos na pesca e é nesse sentido que eu peço a sua intervenção. O que se trata é que, como sabe, o regime de segurança aplicável aos trabalhadores da pesca foi sempre muito difícil de fixar, dada a especificidade desta atividade. No final dos anos, aliás, em 1986 finalmente, enfim, houve uma série de esforços no sentido de regulamentar a atividade e, finalmente, em 1986 foi concedido que a reforma fosse aos 55 anos de idade quem tivesse pelo menos 30 anos de serviço. E depois, simplesmente, consideravam-se para que houvesse um ano de trabalho teriam que atingir os 150 dias de descargas em lota, o que de facto não corresponde ao trabalho efetivamente prestado porque há muito trabalho para além daquele que gerará uma descarga em lota. Portanto, era uma injustiça na origem deste processo. Essa injustiça foi corrigida em 2011 e, em 2018, a Segurança Social passou a equiparar os trabalhadores a cada descarga a equiparar a três dias de trabalho, o que de alguma forma corresponde à realidade. Cada dia, três dias de trabalho. Essa foi a orientação dada, simplesmente ela não está assim cumprida e há trabalhadores que continuam com um prejuízo enorme, com reformas absolutamente miseráveis, impedidos de se reformarem aos 55 anos. E apesar da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social ter dado uma orientação no início deste ano para que essa orientação um dia, três dias de trabalho fosse cumprida, ela não está a ser cumprida e eu pedi a intervenção da Sra Ministra do Mar, o mesmo que se passa, aliás, com irregularidades na contagem de tempo de serviço para os mestres das embarcações. Muito obrigada.